Música Médicos Geral, Centro de Saúde, Bairro Formosa, preocupa o falta pessoal laboratório. Médicos Geral, Centro de Saúde, Bairro Formosa, Casimiro da Costa, preocupa o problema falta pessoal técnico laboratório e a tempo feriado. Tamba dificulta o atendimento para paciente emergência. Casimiro preocupado, também vai enxergar o paciente emergência. Pessoal laboratório lá ia aturassar no ralo de este barão. Agora, pessoal de saúde, enfermeiro, parteras, médicos, não é suficiente. Mas, laboratório, pessoal menos, sábado e domingo, se relaxar o serviço. Tamba pessoal menos, se laboratório, pessoal menos. Sim, é preocupação. Então, se carrega paciente, mas eu preciso testar em Ruma. E daí mesmo, se carrega, eu deixo desconfiar na bairro, precisa de uma doença. Então, eu tenho que fazer uma bairro em Beracruz, Centro de Saúde, Beracruz. Eu tenho que fazer uma bairro hospital nacional de Guilherme de Lares. Mas, se carrega paciente, eu falo suspeito na bairro dengue. Agora, dengue-se existe lá. Eu recomendo, tem que ser recrutado na FATIN, pessoal de saúde, que seja laboratório, para aturassar o serviço de atendimento para pacientes. E a FATIN HANESAN, pessoal do laboratório, na Bela Corre Pública, sai em identidade para o público, triste teve, também mais que nem reconhecimento, quando o serviço refere, mas pela Belaela, o serviço, e a tempo feriado, também o cumprimento, o serviço, a Rússia 2ª ou 6ª, do Irdados, moras, nem bem, mas, resisto às, e a Centro de Saúde refere, mas, moras, infecção respiratória, não moras, tensão alta. Azina Lola, Dilma Sujeti, Jemen.